Vira Tum-vira 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 Adikuts Yola Coisas doces Meus amigos estavam sempre a difamar Eles dizem que ela não quer amar Mas sou louco por ela Eu só vivo por ela Se ela vai, se ela vem Eu não me importo Do seu jeito sensual É que eu gosto É demais, é demais Já me posso ver ela longe de mim Eu nem quero E nem posso deixá-la É tão bom, é gostoso Tu cala Corpo lindo, sensual, embala Mas que coisa doida Se ela vai, se ela vem Eu não me importo Do seu jeito sensual É que eu gosto É demais, é demais Já me posso ver ela longe de mim E E E E E E E E E Ei 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 Baby Baby, tu, sei Baby, eu sei Este verdade é o que você que faz O Christine Minhas amigas estão sempre a difamar Elas dizem que ele só me quer usar Mas sou louca por ele Eu sou vivo por ele Se ele vai, se ele vem, eu não me importo Esse é o jeito sensual do que eu gosto É demais, é demais Que eu já nem posso vê-lo longe de mim Eu adoro o jeito dele meio louco Ele me beija e me agarra o corpo todo E quando mordo e me chama de baby E como eu gosto eu lhe chamo de crazy Se ele vai, se ele vem, eu não me importo Esse é o jeito sensual do que eu gosto É demais, é demais Que eu já nem posso vê-lo longe de mim Baby, you know Baby, I need you Baby, tu és coisa doida Baby, you know Baby, I need you Baby, tu és coisa doida Baby, you know Baby, I need you Baby, tu és coisa doida Baby, you know Baby, you know Baby, I need you Baby, tu és coisa doida Baby, you know Baby, you know Baby, I need you Baby, tu és coisa doida Baby, you know E como eu gosto eu lhe chamo de crazy Baby, you know Baby, tu és coisa doida Baby, you know Baby, tu és coisa doida 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 A CIDADE NO BRASIL